LATOS 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 É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter internacional de fórmula LATOS 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 72 É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter internacional de fórmula LATOS 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 72 É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula LATOS 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 72 É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter internacional de fórmula LATOS 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 72 LATOS 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 72 É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter internacional de fórmula LATOS 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 72 LATOS 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 72 É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula E num grande torneio de caráter internacional de fórmula Legenda por Sônia Ruberti